E aí, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Lomerdil. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, atendendo a pedidos de vocês nos comentários, a gente vem mostrar a nossa serra de bancada. Olha, que linda! É, porque só dá pra mostrar no YouTube ou pra quem vem até aqui, porque a gente não leva ela em curso, não leva ela em aula. Ela nunca sai daqui. Ela é uma serra portátil. Ela é feita pra você poder mudar de lugar. Porque ela não é uma esquadrejadeira, uma serra enorme, chumada no chão. Mas ela é o modelo MLT-100 da Makita. Dá pra fazer muitas coisas com ela, tem algumas coisas que não dá pra fazer. Tem algumas coisas que ela é ruim, tem algumas coisas que ela é ótima. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos falar do que a gente acha o ruim dela, o grande problema e que a gente manda cortar fora ou a gente usa serras que são mais precisas. É o jogo que as guias têm. Então, ela tem duas guias, né? Ela tem essa guia paralela e essa aqui, a transversal. E as duas têm jogo. Então, ela tem esse joguinho. A paralela é mais fácil de resolver. Você consegue, com um grampo, um sargento, por exemplo, vir pra borda e prender ela por aqui. Só que ali, a verdade seja dita, não dá pra usar aquela guia ali. As peças vão sair do esquadro, elas não vão ficar retas, não vão ter precisão. Não é uma máquina de alta precisão. Não é. Uma máquina de alta precisão é uma esquadrejadeira, uma seccionadora, não uma serra de bancada. Mas é uma serra ótima, uma máquina ótima. A gente usa muito ela e a gente fez alguns gadgets pra usar ela, né? Exatamente. Então, assim, a primeira dica aí que eu já dei pra usar a guia paralela e ela ficar mais firme, você pode pôr um grampo, tanto aqui quanto aqui. Só que depende do tamanho que você vai cortar. Se a sua medida for deste tamanho aqui, aqui está o disco, ó. Tadam! Se a sua medida for desse tamanho ou maior, você consegue. Por quê? Porque tem o extensor. Aqui tem um parafuso aqui e o outro aqui. E daí a gente abre e consegue, aqui tem até uma régua, abrir e aumentar a extensão do nosso corte. Nunca, mesmo numa serra de precisão, confie nas réguas e nas guias. Da máquina, sempre você pode usar ela como orientação, mas você tem. Depois que você travou a guia, usar uma régua, uma trena, um metro e conferir a medida, tá? Isso é fundamental, sempre. Ela estende aqui pra frente. A nossa velhinha tem paráfuso voltando. Por que que estende pra cair? Pra que que serve esta parte extensora? Se a sua peça for comprida nesse sentido, na hora que você faz o corte, ela vai tender a cair. Então se você aumenta, parece pouco, aumenta até mais um pouquinho. Ajuda a estabilizar a peça. O ideal é que se você for cortar um negócio maior, ainda você faça outro anteparo pra lá. Isso ajuda na precisão. Aqui a gente tem a proteção da serra, então que sempre ela tá aqui. Ai meninas, vocês nunca tiram a proteção? A gente tira, então a gente tira aqui essa parte, levanta a serra, tira a proteção, ela sai. É bem prático tirar e colocar. E aí a gente fez um carrinho pra colocar em cima, pra você poder cortar as peças no esquadro, grandes peças. Pra fazer, por exemplo, canal, né? Pra abrir um canal na madeira, eu vou precisar tirar a proteção. Porque essa proteção, a minha madeira, ela tem um limite, né? De altura. Então eu tenho que tirar a proteção. Mas a gente nunca recomenda tirar a proteção pra fazer o trabalho do dia a dia. Isso evita acidentes, assim, que a gente já quase teve, né? Então o kickback, que isso a gente vai fazer um vídeo de acidentes, então vamos falar. A gente fala em outro vídeo, exatamente. Ela vem, né? Com o empurrador. Com o empurrador, então pra te ajudar a não ir com a mão quando a peça é menor. Enfim, então você tem. E você também pode fazer uns empurradores. Esse aqui a gente fez de MDF, não foi nem a gente que fez, foi um professor nosso. Que é ótimo aqui no YouTube, o Elias Leão. Vão deixar aí o vídeo, o canal dele, é maravilhoso. Ele fez pra gente, porque às vezes você precisa de dois. Às vezes você precisa empurrar a peça de um lado ou apoiar pra ela não levantar e empurra com esse. Então ele fez pra gente um dia que ele veio visitar e vem esse aqui, né? Então é muito bom. Exato. Ela tem outras regulagens. Então assim, aqui a fórmula que a gente tira, isso daqui chama Zero Clearance. Que é o que mantém zerado pra você fazer a medida pra cima, né? O nosso tá até faltando um parafuso. A vida real aqui. Agora ó, vou levantar pra vocês verem. Ela tem a regulagem da altura da serra. Desculpa. Você pode abaixar ou levantar. O ideal, pessoal, é sempre ficar mais ou menos três dos primeiros dentes pra fora da madeira. Isso por segurança. Não pode ficar pra baixo, né? Porque senão você não vai conseguir cortar todo. E se ela ficar muito alta, ela também força mais a serra. Além dessa regulagem de altura, pra cima e pra baixo, a feita levanta tudo tudo pra vocês verem o quanto é o máximo. Ela tem a regulagem de ângulo. Então a gente consegue travar em 30, 15 e até os 45 famosos. Os 45 muito usados pra fazer a famosa mão amiga. Que é uma cunha pra prender painéis, cabeceiras na parede. Exato. Ou união de quadro, né? Então o quadro ali... 45 graus. 45 graus. Exatamente. Então a gente corta por aqui. Ela permite esse tipo de corte também. E sempre tomar cuidado. Quando mexe nesse grau, depois vê se você colocou no zero e trava. A gente já soube de acidentes na peça, né? De estar no 5, 10 graus e aí depois não forma o 90. Ela vem com esse esquadro de fábrica. Esse esquadro aqui, que é justamente pra você ver se o seu disco está no esquadro com o Zero Clearance. Mas tem que estar perfeitamente pulando aqui pra você conseguir fazer essa relação corretamente, ok? E falamos disco, 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 disco. Ela vem de fábrica com um disco. A gente tem o original de fábrica aqui. Velhinho, velhinho, é este aqui. Tenho quase certeza que a gente já não usa mais, porque ele tá os dentes totalmente desdentados. Mas você compra. O que você precisa, o ideal, a melhor dica que a gente pode dar é, se você precisar trocar o disco na máquina, tire. O manual explica direitinho. Tire, leve o disco que veio pra você comprar o próximo. Porque o disco tem relação ao diâmetro, pra caber aqui, e relação ao diâmetro desse furo, onde vai afetar como mesmo. E aí, isso às vezes pode variar e não servir o disco. E o disco é bem caro. É. Então é um investimento que você tem que fazer certeiro. Exatamente. A gente pode fazer outro vídeo outro dia falando dos dentes dos discos de serra. É. Que é um assunto a se falar. Só pra isso. Quando for mexer no disco, quando for regular a máquina, liga da tomada. Ah, mas eu não vou apertar o botão. Mas pode ter uma variação de energia, e com essa variação a máquina ligar e acontecer um acidente de drago. Exatamente. Então não brinque com isso. Última coisa, quase esquecendo. Puxei o pó. A saída dela, ela levanta uma poeira, mas a saída maior é aqui pela frente, onde encaixa o aspirador de pó. Então você consegue acoplar. Ou coletor de pó. É. Na máquina. Não vai ser 100%. Não. Mas vai recolher muito do pó. Ajuda muito. Muito. Muito mesmo. Muito, muito mesmo. E é sempre importante, que nem a Lê falou, de manter os discos limpos, manter a sua bancada limpa, não usar essa base pra outra coisa. A gente aqui na Alcina acabou usando no começo, e a gente viu que detona um pouco, cai cola, isso atrapalha na hora da peça, né? Exato. Você faz milímetros pra cima, que isso pode atrapalhar o seu corte. Outra curiosidade, não vem com uma mesinha pra você instalar a sua MLT. A Maquita vende uma mesinha. Não de madeira. Você pode fazer, como a gente fez, uma mesinha. Muita gente questiona qual a melhor altura pra trabalhar com uma bancada assim. A economia depende muito da pessoa. Lógico que tem uma altura padrão, vamos dizer, de mesa de jantar e etc. Mas aqui, se você vai fazer a sua própria mesa, você pode fazer de acordo com a altura que é melhor. O que a gente percebe, pra trabalhar, que o ideal é que tenha a altura do seu braço 90 graus. Tá vendo que a nossa tem um pouquinho, só a menos. É uma altura boa, que você não vai ter que se agachar muito, nem ficar assim, trabalhando. Então pra essa máquina é isso. Se for a bancada da Maquita, ela tem regulagem de altura. Aí você pode variar, ela tem essas regulagens. Tem essa facilidade. É uma facilidade, né? Toda facilidade tem um preço, né? É verdade. Enfim, se curtiu o vídeo, deixa o like, comente, peça outras coisas. Dê sugestões de vídeo, que a gente sempre precisa, né? O que vocês querem ver. E é isso. Se inscreva no canal, manda pra família. E até a próxima.